olá pessoal algumas pessoas me perguntando como que vão fazer para entregar o trabalho da parte do seu referencial teórico aqui do projeto integrador tá então para facilitar a vida de um beijão de pessoas que eles gostam de entregar e entregar trabalha assim mesmo eu queria um formulário assim lá para você enviar então esse formato seria corrigido online mas eu não sei que faz questão de entregar também vamos lá deixa eu compartilhar minha página aqui ok essa aqui então é a página do projeto integrador você vai entrar dentro de atividades e aqui você vão ter as suas várias os vários artigos de vocês aqui certo vamos pegar um aqui pegar esse primeiro aqui anajara charlson tá eu vou entrar dentro do do artigo sabe que ela está escrevendo aqui de forma online certo então a tarefa dela era refazer essa parte do capítulo 2 agora ela ia entregar isso aqui para mim fazer conferência tanto eu como o orientador dela certo então o que você vai fazer você vai vir aqui no menu arquivo é fazer o download o documento no formato pdf tá o formulário lá já tá programado para não aceitar outro tipo de 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 documento somente pdf e você vai fazer esse download o download e ele vai gerar que você espera um pouquinho o alá ele te gera um arquivo aqui deixa eu colocar aqui um lugar fácil para mim achar ele aqui por bem bem na raiz tá lá já vem com o nome certinho aqui tá bonitinho ótimo o alívio que eu vou abrir o documento aqui ó e eu coloquei bem na raiz aqui e aqui está o documento vamos abrir aqui em pdf lá esse documento no formato pdf certo e a correção vai ser feita aqui essa você entrega certo ótimo então o que você vai fazer agora nós já temos aqui nosso arquivo então você vai vir lá no seu na parte 3 do 3 referencial teórico e vai ter aqui o formulário envio de refeição teórico certo e você vai vir aqui vai ter um formulário que você enviar certo você vai indicar que o nome dos dois autores vai colocar os nomes completos tá por favor clica aqui no botão fazer o upload você vai pegar o arquivo e vai arrastar aqui e soltar pronto vai se dar o arquivo fazendo o upload enviar pronto sua resposta foi registrada muito bem você acabou de enviar para mim então o seu o seu trabalho certo e assim mesmo e até bom que fica registrado que você realmente mandou para mim alguma coisa certo no tempo certo no prazo correto tá dentro do prazo e aí nós vamos e você vai continuar certo mesmo você tendo baixado o arquivo é baixado o arquivo o arquivo continua aqui online você pode vai continuar escrevendo vamos partir aí para a próxima etapa que é material e métodos certo você vai fazer a mesma coisa com esse projeto aqui olha você terminar ele vai mandar para mim você vai baixar em PDF e mandar para mim certo o arquivo vai continuar aqui para você ir para você ir editando ele até o final ok beleza acho que assim fica legal porque pelo menos a gente vai registrar a data de envio do arquivo certo nós temos prazos ali para cumprir e o prazo desse aqui é dia 26 agora certo domingo ok pessoal então um grande abraço para vocês e até mais